Olá, tudo bom? Como está você? Muito feliz em estar com você aqui no canal de Psicomedicina e Medicina Natural. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estou aqui fazendo esse vídeo para trazer para vocês 14 dicas de como você conquistar e manter a saúde. São 14 dicas simples que eu pratico, eu procuro praticar todos os dias, procuro me disciplinar para praticar, certo? Para conseguir conquistar a saúde, conseguir manter a saúde. Porque não é só conquistar, é você manter também. Mas antes de falar sobre esses 14 segredos de saúde, eu quero pedir a você para se inscrever, se você não está inscrito, para se inscrever em nosso canal agora. Clica no inscrever-se, clica também no sininho, certo? Para ajudar esse canal que não para de crescer, a crescer mais. Para que esse conhecimento maravilhoso da medicina natural possa chegar nas pessoas que estão precisando. Conhecimentos simples de alimentos, de suplementos, de fitoterapia que podem ajudar a transformar a vida das pessoas. Eu sou Marco Menelau, sou médico, pesquisador, cientista. Estou aqui para trazer para vocês essas 14 dicas que nós vamos começar a falar agora. Qual é o primeiro segredo para você conquistar e manter a saúde? Dormir cedo e dormir bem. Gente, é preciso que a gente cuide do nosso sono. O sono não é uma coisa que a gente tem que fazer de qualquer jeito, não. Cultua o teu sono. Faz do teu quarto de dormir um templo. Um templo de regeneração. Faz com que ele esteja totalmente escuro. Cuide disso. Compre um blackout. Coloque na tua cortina. Faça com que ele esteja totalmente escuro. O quarto tem que estar tão escuro que você não consiga ver sua mão quando você olha para sua mão, tá? Esse é o segredo. Dormir com o quarto o máximo escuro possível. Por quê? Porque com essa escuridão total, a tua glândula pineal vai produzir mais melatonina, que é o hormônio do sono. E também GH, que é o hormônio do crescimento. Com esses dois hormônios, o teu corpo vai se regenerar muito mais e você vai acordar com aquele frescor, com aquela energia e disposição para o dia todo de trabalho. E também o cortisol vai baixar. Isso é muito importante. Não é para o cortisol estar alto na hora que você está dormindo. Certo? Então, cuidado do sono. Nada na vida substitui uma boa noite de sono. Lembra disso. Nada. Então, cuide do seu sono. Coloque uma música relaxante antes de dormir. Faça uma meditação de 20 minutos. Aí na internet, no YouTube, está cheio de meditação. Faça uma meditação de 20 minutos antes de dormir. Um relaxamento no teu corpo. Uma respiração profunda. E durma depois. Faça uma oração. Se conecte com a tua alma, com Deus. Não fique vendo filmes de violência antes de dormir. Cuide para que você não leia ou não assista telejornal, onde você veja fatos que possam fazer com que você se sinta constrangido. Cuide do teu sono. Durma o mais cedo possível. Ora, o tempo para a gente dormir, o tempo biológico para a gente dormir, é às 8, 9 horas da noite, no máximo. Esse é o ideal. E que a maioria das pessoas não fazem. O sono antes da meia-noite, ele tem o dobro de poder de regeneração do que o sono após meia-noite. Então, se você dorme, por exemplo, de 9 da noite a meia-noite, essas 3 horas, equivalem a 6 horas dormidas no pós-meia-noite. Então, lembre-se disso. Quanto mais cedo você dormir, melhor. Maior vai ser a quantidade de GH, e maior vai ser a quantidade da melatonina, que é muito importante, tá? Muita gente toma melatonina. Eu não recomendo, principalmente para as pessoas jovens. Você só deve tomar melatonina se já foi idoso. Se já foi idoso e estiver com dificuldade de dormir, acima de 65 anos, 70 anos. Por quê? Provavelmente a tua glândula pineal está calcificada, pelo flúor e pelo cálcio, pelo excesso de cálcio no corpo. Aí, nesse caso, é interessante fazer a melatonina, mas ela é sintética, não tem o mesmo efeito, exatamente igual da melatonina natural. Então, se você é jovem, você tem que fazer com que o teu corpo produza mais melatonina natural. Isso aí acontece, em primeiro lugar, com o quarto todo escuro. Ok? Deve-se cuidar também da apneia do sono, porque a apneia do sono prejudica o teu sono. Então, você deve cuidar para que não tenha apneia. Dormir de lado, jamais dormir de papo pro ar, porque isso aí faz com que você, com que caia o seu queixo e você fique com a obstrução nas vias aéreas e tenha a hipopneia, que é a respiração curta, ou a apneia. Faz com que você não tenha o sono profundo. O sono bom é aquele em que você sonha. Você tem o sono REM, é o sono profundo. É aquele que traz regeneração. Ok? Esse é o primeiro segredo, gente. Cuidar do seu sono. Também existem alimentos que podem ajudar você a dormir melhor. Vou falar sobre o abacaxi agora. O abacaxi contém uma substância que aumenta a produção da melatonina. Isso aí já foi comprovado cientificamente. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. As nozes também ajudam a aumentar a melatonina. As nozes já têm melatonina. É incrível isso, né? Já vão ajudar você. Uma melatonina bioidêntica, natural, igual a que o teu corpo fabrica. A banana também é importante, porque tem triptófano. O triptófano se transforma. É matéria-prima para o teu corpo fabricar tanto a serotonina quanto a melatonina. Então, comer banana duas horas antes de dormir, comer abacaxi uma hora antes de dormir, comer nozes, comer amendoim também é bom. O amendoim é rico em triptófano. O chocolate, existe chocolate bom, sabia? Todo mundo tem essa ideia de que o chocolate é uma coisa ruim que faz mal à saúde. Esse chocolate que existe no mercado, que é um chocolate que tem gordura vegetal hidrogenada e açúcar em grande quantidade, e esse faz mal à saúde. Mas o chocolate que existe, chamado Only For, que tem os quatro nutrientes, que é óleo de coco, ele só tem isso. É um chocolate que só tem isso, que eu vou falar agora. Quatro nutrientes. Óleo de coco, manteiga de coco, certo? Cacau, o cacau natural que faz bem à saúde, que é um antioxidante maravilhoso e rico em triptófano e o açúcar de coco. Então, são todos ingredientes bons. Ele é muito bom para a saúde e ele é muito saboroso, ok? O segundo segredo para você ter, conquistar a saúde e manter a sua saúde é comer pouco. Comer pouco, comer muito mata, comer muito causa doença. A gente não precisa comer muito, a gente come muito mais do que a gente precisa. Gente, isso é muito importante, viu? A gente come muito mais do que precisa. Isso é relevante. Isso pode ser constatado na prática, porque a grande maioria das pessoas está obesa, está com sobrepeso. Você vai olhar na humanidade hoje, está com excesso de alimentação. Isso não é legal para a saúde. O excesso de alimentação trunca o metabolismo, faz muito mal a você. você vai fazer com que o seu corpo fique cheio de toxinas. E o pior de tudo é que não é uma alimentação saudável que está em excesso, é uma alimentação tóxica. Então, o alimento industrializado que existe hoje em dia está sendo comido em grande quantidade. Então, você está bombardeando o seu corpo de toxinas que vão retirar a sua vitalidade e vão facilitar o surgimento de doenças crônico-degenerativas, como a diabetes méritos, como o câncer, como as doenças autoimunes que estão infestando o mundo hoje. Ok? Então, comer pouco é um segredo para ter mais saúde. Fizeram uma experiência com dois macacos, colocaram dois macacos geneticamente iguais, gêmeos, univitelinos, e colocaram com a experiência no laboratório e colocaram eles dois para comer. Um com restrição calórica, comendo pouco e o outro comendo muito. Se você olhar a foto dos dois, é impressionante, gente. O que come muito, o que comeu muito durante muito tempo, durante muitos anos, ele tem um rosto envelhecido, o que comeu pouco é bem mais novo do que ele. Eles têm a mesma carga genética. Isso comprova que a genética não é que determina, não, viu? Se você vai ter doença ou saúde. A genética, ela pode contribuir, mas 90%, certo? Da influência na tua saúde ou na doença é feita pelo meio ambiente que você dá à tua célula. É pela epigenética. Então, comer pouco faz bem à saúde e fazer o jejum. O jejum matinal e o jejum intermitente. Gente, amanhã é o horário pelo nosso relógio biológico que faz parte da tríade funcional, certo? Eu vou voltar um pouquinho, vou explicar sobre o metabolismo. O metabolismo, ele é composto de uma tríade de três passos. Absorção, transformação e eliminação. Então, quando você come demais, você trunca o metabolismo. Por quê? Porque você está comendo muito e não está dando tempo suficiente. O corpo está sobrecarregado de tanto alimento que não está conseguindo transformar direito e não está conseguindo eliminar direito, principalmente, não dá conta de tanta comida. Então, isso faz com que você acumule toxina. Isso é um problema grave que vai matar você, vai gerar doenças e pode matar você de tanta toxina ao longo de muitos anos. Então, nós temos o relógio biológico metabólico. Amanhã, ou seja, esse tempo da manhã até o meio-dia, até as 11 horas, é um tempo em que o corpo está eliminando toxinas. Ele está no processo de limpeza. Então, se você tem a tríade, você começa, você está eliminando bastante. E aí você começa a comer, você para a eliminação, você diminui a eliminação de toxinas. Então, comer pela manhã não é saudável. Essa é outra dica. muita gente falou para você isso, você deve estar com isso na sua cabeça. Essa história foi uma lavagem cerebral dizer que a melhor refeição do dia é o café da manhã. Não é a melhor refeição do dia o café da manhã. A melhor refeição do dia é a partir das 10, 11 horas da manhã depois de um bom jejum intermitente. O jejum intermitente é excelente para a saúde. Ele emagrece, ele faz muito bem para as suas células, ele regenera as células. E quando a gente faz um jejum, a gente liga o modo eliminação, a gente ajuda o corpo a eliminar. Então, é muito bom que você tome bastante água e que você possa estar nesse momento tomando chás não calóricos que vão ajudar os rins a funcionarem melhor para que você possa eliminar toxinas com mais eficácia. Isso vai fazer com que você tenha muito mais saúde. Então, comer depois de um bom jejum intermitente de 12, 14 ou 16 horas. Isso é muito bom. Agora, eu tenho um vídeo que eu falo sobre o jejum intermitente. não faça o jejum intermitente sem acompanhamento médico de um médico nutrólogo que entenda do assunto, não é qualquer médico, ele tem que ser especialista nisso, para que você possa estar bem assessorado por um médico e uma nutricionista ou nutricionista para te ajudar a você fazer esse jejum. Principalmente se você tiver doenças como a diabetes, como o câncer, é preciso que você faça esse jejum intermitente sob supervisão. Não recomendo fazer sozinho. Agora, se você é uma pessoa saudável, jovem, não tem nenhum problema de saúde e pode fazer o jejum intermitente. Começa com oito horas, passa para nove, passa para dez, aos pouquinhos o corpo ir se acostumando. Onze horas, doze horas, a partir de doze horas, o pessoal fala que é a mágica das doze horas, a partir das doze horas começam a vir os melhores benefícios do jejum intermitente. É quando você baixa a insulina, é quando você começa a aumentar o glucagon, você começa a queimar gordura, você disponibiliza gordura, o ácido graxo vai para o sangue, certo? E você pode, depois do jejum, quando você quebra o jejum intermitente, meia hora depois fazer o exercício físico. Isso é espetacular, porque toda aquela gordura mobilizada que saiu do tecido adiposo vai ser queimada nos músculos. Então, é emagrecimento na certa, é a certeza do emagrecimento definitivo, é o jejum intermitente. Agora, é óbvio que você não deve voltar e comer demais na hora que você volta do jejum. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso aí, dá uma olhadinha no canal, tá? Então, esse é o segundo hábito, o segundo segredo para você ter saúde, você conquistar a saúde e você manter sua saúde, comer pouco e fazer o jejum intermitente. O terceiro segredo, é comer muitas frutas todos os dias. Eu considero as frutas o melhor alimento para o ser humano. Ela contém tudo o que a gente precisa. Ela contém aminoácidos, ela contém lipídios, ela contém glicose da melhor qualidade, frutose da melhor qualidade. É a glicose e frutose originais que não fazem mal a você, que não vão dar síndrome metabólica, que não dão pico de insulina. Então, é o melhor alimento para o ser humano, é o alimento que foi feito para a gente comer. As frutas e verduras orgânicas e cruas podem ajudar muito a dar um upgrade na tua saúde. eu já fiz essa pesquisa, uma pesquisa informal com pessoas que são idosas, que têm entre 80 e 90 anos, muito ativas, com muita saúde e todas elas comem muita fruta todos os dias. eu uma vez atendi um paciente que ele tinha 92 anos, faz um ano atrás, e ele chegou no consultório e eu fiquei espantado, porque ele parecia ter 78 anos, ele disse que tinha 92, e eu fiquei tão assustado com aquilo do que eu pedi a identidade dele, eu fiquei brincando com ele, assim, lógico, dizendo que ele estava mentindo, que ele estava me enganando, eu queria ver a identidade dele para poder comprovar se ele tinha realmente 92, e paz, minha gente, pela identidade ele tinha 92 anos, e parecia ter 78, ele parecia ter 14 anos a menos, e eu perguntei qual era o segredo para ele estar daquele jeito, ele me disse rapidamente, eu como muita fruta todos os dias, a fruta é um alimento fantástico, porque ela além de ser nutritiva, ela é também curativa, as frutas possuem fitonutrientes, que são moléculas, substâncias químicas da natureza, que ajudam o teu corpo a funcionar melhor, que corrigem problemas do metabolismo, que ajudam o teu organismo a ter mais saúde, a conquistar a saúde e a manter a saúde, elas ajudam o teu corpo a funcionar, as tuas células agradecem quando você consome frutas, nós podemos dar vários exemplos sobre essas substâncias, mas aí seria um vídeo muito longo, então, fruta é realmente outro segredo para você manter a saúde, o quarto segredo é você comer um prato de salada crua antes do almoço de comida cozida, frita, assada, torrada, o que for, então você faz aquele pratão de salada crua, orgânica, coloca a tua flor de sal, o vinagre de maçã e o azeite de oliva extra virgem de boa qualidade e come aquela salada toda sem misturar com nenhum alimento cozido naquele momento ali, então, no almoço você faz aquele prato de salada bem variado, coloca tomate, alface, pepino, pimentão, cebola crua, tudo cru, tá? Não precisa ser muito de cada um, mas que seja bem variada em um prato grande de salada, tá? Cenoura, beterraba, certo? E aí você vai comer tudo aquilo, tá? espinafre e você come aquele prato de salada e depois você vai comer o prato de comida cozida. Certamente você vai comer menos, você vai ter mais saciedade por conta das fibras, teu intestino vai funcionar muito melhor e essas verduras vão te trazer nutrientes fantásticos para melhorar a tua saúde. Então, comer um prato de saladas cruas, vivas e orgânicas, você pode colocar os brotos também, broto de feijão, broto de alfafa, o broto de trigo, o broto de lentilha, broto de ervilha, em casas que vendem frutas e verduras também vendem brotos. O broto de feijão é muito bom, você come os brotos junto com a tua salada e você vai ter uma alimentação muito forte. Às vezes, nem precisa comer mais nada depois de tão forte que é, tá? Ricos em aminoácidos que são as substâncias necessárias para você fazer as suas próprias proteínas, você não precisa comer proteína, você precisa comer aminoácido que já está nas frutas e verduras, ok? Então, comer frutas e verduras é o quarto segredo. Qual é o quinto segredo? Deixar de comer o sal refinado. Gente, o sal refinado é um veneno. O sal refinado, ele é fabricado na indústria, foi retirado todos os nutrientes dele. É um sal ruim para a saúde que aumenta a pressão arterial, que faz mal, que retém líquido no corpo, porque fica somente o cloreto de sódio. Você retira todos os outros nutrientes que tem no sal integral que está na salina. Você tira mais de 80 oligoelementos, você tira mais de 50 minerais que estão presentes no sal, inclusive o magnésio, o cálcio, o iodo. E é uma coisa tão absurda que eles fazem um refino do sal, retira todo o iodo e depois coloca o iodo de volta. É uma coisa realmente insana. O sal refinado faz mal à saúde. Troque agora o teu sal refinado pelo sal integral, o sal mineral. Sal mineral, o sal marinho, que é rico em minerais. E o melhor deles é o flor de sal que tem aqui no Rio Grande do Norte, fabricado aqui, muito mais seguro do que o sal do Himalaia, que também é bom, desde que seja realmente do Himalaia. Então, tem muito sal do Himalaia falso por aí. Se você comprar um sal do Himalaia com procedência, é muito bom também. Agora, flor de sal tem aqui no Nordeste do Brasil e é vendido em todo o Brasil. Flor de sal é o sal fantástico, o melhor sal que tem para a saúde. Então, troque o seu sal refinado pela flor de sal. O sexto segredo para você conquistar a boa saúde, gente, qual é? É você retirar o açúcar branco refinado da tua vida. Existe um livro que é doado livremente na internet, que você pode baixar no PDF, pode ler, chamado O Livro Negro do Açúcar. Gente, esse livro mostra o quanto o açúcar que é um veneno, um veneno perigoso, tão perigoso quanto a cocaína e a heroína, tão viciante quanto essas duas drogas. Ora, existe uma substância no açúcar branco chamada sacarina, que é esse tanto cerebral parente da cocaína, que vicia tanto quanto a cocaína. Então, o açúcar refinado, gente, é um veneno e ele faz muito mal para a tua saúde, ele destrói o teu metabolismo, ele provoca estetose hepática, ele provoca diabetes mérito do tipo 2, ele faz muito mal para você, ele te engorda, ele dá picos de insulina. Então, açúcar branco refinado não é uma boa, se você quiser conquistar a boa saúde. Se você quiser manter a tua saúde, não coma mais açúcar. E o pior é o açúcar escondido. Na indústria alimentícia, eles colocam açúcar em todo canto, em todo produto, praticamente tem açúcar. Então, leia os rótulos, tenha esse hábito de ler os rótulos dos produtos. Então, açúcar branco refinado está nos refrigerantes, sucos de caixinha. Olha, se tiver escrito açúcar, não consuma. E o açúcar demerara não é bom. O único açúcar bom é o mascavo, que é o açúcar que não sofreu o refino. E o açúcar de coco, que é outra história. Tá? Então, cuide disso aí. Retire da sua vida o açúcar branco refinado. Faça o seu bolo com açúcar mascavo. Então, não precisa você comer açúcar, você não precisa deixar de comer as coisas gostosas. Coma um bolo feito com açúcar mascavo. E tem o mesmo sabor, praticamente. Ok? Sétimo segredo, deixar de comer glúten, foi o que eu fiz há três anos atrás, gente. Ora, deixar de comer glúten é retirar o trigo da tua vida. O glúten é a proteína que existe no trigo. Certo? E qualquer derivado do trigo vai ter glúten. O que ocorre com glúten é que o glúten que existe, o trigo que existe hoje em dia, que é plantado e colhido nos dias de hoje, tem 400 vezes mais glúten do que o trigo do passado, de 2 mil anos atrás. Esse é o problema. Então, o glúten, ele não é digerido facilmente no nosso sistema digestivo. É uma proteína e ela sobra inteira na corrente sanguínea. E esse glúten inteiro, essa proteína de glúten inteira, vai gerar um efeito autoimune que pode fazer com que haja uma facilidade maior em você ter doenças autoimunas. Como as doenças autoimunas da tireoide, o lúpus elitematoso, as artrites reumatoides. Então, parar de comer glúten, tirar o glúten da tua vida vai fazer bem a você. O glúten é uma toxina que aumenta os picos de insulina, aumenta a secreção de insulina no pâncreas por isso e pode ajudar você a ter síndrome metabólica e engordar muito mais do que você deseja. Então, glúten é engordante, é uma toxina que vai ao cérebro e dá um efeito parecido com a heroína, dá euforia em você. Então, você fica viciado no glúten. Então, glúten não é legal, glúten é um veneno, glúten engorda, tirar o glúten da tua vida vai ajudar você a ter mais saúde, a conquistar essa saúde e a manter. O oitavo segredo é praticar exercícios físicos, gente. Todos os dias de preferência. Não precisa ser exercícios físicos extenuantes, você não precisa ser aquele atleta que corre 10 quilômetros, ao contrário. Eu, por exemplo, eu discordo de que corrida faz bem à saúde. Correr não faz bem. Principalmente corrida de 5 quilômetros, 10 quilômetros, isso força o organismo, força o seu coração e não aumenta a sobrevida, não. Agora, caminhar todos os dias é fantástico e aumenta a sobrevida. O exercício físico, ele desintoxica o teu corpo, porque você sua e elimina toxinas. O exercício físico melhora a tua circulação sanguínea. a microcirculação se abre e os tecidos se irrigam de oxigênio e glicose e nutrientes. Então, você vai revitalizar tuas células de oxigênio, vai oxigenar tuas células melhor e elas vão se regenerar mais e o teu corpo vai ter muito mais vitalidade. O exercício físico é certamente um dos melhores segredos para você ter a boa saúde. Então, caminhada de 40 minutos todos os dias. Caminhe todos os dias, faça uma boa musculação, que não force muito o teu corpo. Tá? Então, musculação e exercício físico para formar mais músculo. Lembre-se, quanto mais músculo e menos gordura, mais saúde. Então, tirar gordura e formar músculo. Esse é o segredo para você ter longevidade, você conquistar a boa saúde e você manter a boa saúde. Tá? Então, cuide disso. Matricule-se em uma academia perto da sua casa, de preferência, porque isso aí vai tirar essa desculpa de não ir porque é longe e tal. de preferência que você possa ir andando ou, se for de carro, é um minuto, dois minutos no máximo. Tá? Então, a academia é perto de casa, a academia é bom porque ela organiza você melhor, ela sistematiza você para você fazer o exercício com mais disciplina e quando você chega lá muitas vezes sem vontade e você olha aquele povo todo malhando, aquilo estimula você e você termina malhando também. Tá? É isso que acontece comigo muitas vezes. Então, exercício físico todos os dias é um segredo maravilhoso. se você não conseguir fazer exercício físico todos os dias, faça quatro vezes por semana já vai ser suficiente. Tá? De três a quatro vezes por semana vai, o exercício físico vai ter o poder de transformar a tua vida e mudar o teu destino. Dar mais vida para você e mais saúde. Tá? O nono segredo para você conquistar a boa saúde é você comer azeite de oliva todos os dias. É o que eu faço de duas a três colheres de sopa por dia de azeite de oliva. Você pode colocar na salada, na sua sopa, você pode colocar na sua comida, em cima da sua comida cozida mesmo, desde que seja cru. O efeito benéfico do azeite de oliva é melhor quando ele é cru. Quando você cozinha, você não perde um pouco. Ele não fica ruim, mas perde um pouco desse efeito benéfico. E quando você frita, você perde todo o efeito benéfico. O azeite frito vai ser maléfico, é o contrário. Tá? Então, azeite cru. Então, você come todos os dias esse azeite, vai fazer bem para o teu cérebro, vai rejuvenescer o cérebro, a memória. Eu tenho um vídeo falando sobre o azeite que eu explico como é que isso acontece. O azeite age sobre a proteína tal dentro do neurônio, aumentando a memória. Ele aumenta a quantidade de neurônios no hipocampo. Ele é realmente fantástico para melhorar a tua cognição e a tua memória. O azeite de oliva é bom para o cérebro, é alimento para o cérebro. Vai ajudar você a ter um cérebro melhor quando você estiver na sua velhice. Tá? Então, azeite de oliva é certamente um grande trunfo que você tem comer azeite de oliva todos os dias para conquistar a boa saúde. O azeite é uma comida muito popular no Mediterrâneo. A famosa dieta do Mediterrâneo, na qual as pessoas que vivem naquela região comem dessa dieta. É praticamente zero o índice de problemas cardiovasculares nessa região do Mediterrâneo. Eles comem muito azeite. O azeite é excelente para o sistema cardiovascular. É excelente para ajudar o teu coração a funcionar melhor. Tá? O décimo segredo para você conseguir conquistar e manter a boa saúde é você deixar de comer as gorduras vegetais hidrogenadas, as gorduras trans. Gente, o que são gorduras trans? São as gorduras de vegetais que são modificadas pela indústria através de processos químicos. A gordura vegetal hidrogenada é chamada assim porque eles pegam uma determinada gordura vegetal e adicionam a ela hidrogênio. Por isso é hidrogenada. E esse hidrogênio vai modificar a molécula dela de tal forma que ela deixa de ser na configuração cis para estar na configuração trans. E aí torna-se uma molécula tóxica para o corpo da gente. Então, a gordura trans é a margarina e o óleo refinado. Seja ele de girassol, de canola, qualquer tipo de óleo vegetal hidrogenado vai ser prejudicial à saúde. E as pessoas comem muito. Principalmente quando você frita esses óleos, aí você tem uma molécula muito mais perniciosa ainda, muito mais agressiva para o corpo da gente. As gorduras trans na forma da margarina ou do óleo refinado, eles atacam o corpo da gente, atacam as células, agredindo as células, danificando sua estrutura molecular. Então, por exemplo, agredem o fígado, facilitando o surgimento do fígado gorduroso, da estetose hepática e agridem também a mucosa íntima das artérias e veias, provocando doenças cardiovasculares. É um dos fatores de risco para facilitar a eclosão de infartos e AVCs. as gorduras trans, elas agridem a delicada tessitura do endotelio vascular, que são as células que revestem a parte interna das artérias e das veias também. As gorduras trans, elas entopem e destroem a microcirculação, provocando problemas de circulação vascular na microtessitura dos órgãos e tecidos. Então, gente, é um elemento pernicioso, é um tóxico que prejudica muito a saúde da gente e deve ser retirado totalmente se você quiser manter a boa saúde, sempre, ok? O décimo primeiro segredo para você conquistar a boa saúde e mantê-la é você tomar os seguintes suplementos. Vamos listar para você aí. A vitamina C é fundamental porque o nosso corpo não fabrica a vitamina C e precisa dela muito, tanto para o bom funcionamento da glândula adrenal quanto para formar o colágeno que é fundamental para a pele e para o sistema cardiovascular. A vitamina C ela é um fator de prevenção cardiovascular. Você mantendo sua vitamina C em dia, você vai ter menos chances de ter um infarto no futuro. Então, para o sistema cardiovascular não tem nada melhor, para as veias e artérias não tem nada melhor do que a vitamina C. Se você tem problemas vasculares de veias, dificuldade venosa, com aquelas, as pernas inchadas, com feridas que não cicatrizam nunca, os problemas artério-venosos são resolvidos quando você toma vitamina C. Então, a vitamina C é muito boa para você ajudar as veias a terem mais força e mais calibre, evitar as varizes também. Muitas vezes, os déficits de circulação venosa são provenientes de falta de vitamina C. A levedura de cerveja também é outro nutriente extraordinário porque ela é rica nas vitaminas do complexo B, além de ter também o milinositol, que é outro composto excelente para a saúde. As vitaminas do complexo B são fundamentais para você manter as suas hemácias em quantidade e não ter anemia e você também cuidar do teu sistema nervoso central para que o teu cérebro funcione bem e para que os teus nervos também funcionem bem. Muita gente tem deficiência nas vitaminas do complexo B porque hoje em dia as pessoas usam muito sua mente, principalmente por conta do bombardeio de informações e de todos os aparatos eletrônicos que consomem muito o sistema nervoso. Então, é fundamental você suplementar com a levedura de cerveja. O magnésio de malato também é extraordinário. O povo brasileiro tem deficiência em magnésio porque os solos brasileiros são pobres em magnésio. Principalmente se a tua alimentação é toda cozida, frita, assada, você não come frutas e verduras, aí que você vai ter deficiência mesmo. Então, fazer o magnésio de malato é excelente você suplementar com essa molécula aí, vai ajudar você a ter mais energia, vai prevenir doenças cardiovasculares, vai prevenir arritmias cardíacas e também a hipertensão arterial. Então, é fundamental o magnésio de malato. Além dele, temos também o ômega 3 que é fantástico também para o cérebro, melhorando a memória, evitando as demências, faz o teu cérebro, é um nutriente cerebral que faz ele funcionar melhor. O ômega 3 é extraordinário. Também é um antiarrítmico e também ajuda a queimar gordura. o ômega 3. O ômega 3 facilita a queima dos ácidos graxos dentro das células para fazer você não acumular gordura no sangue e também emagrecer. É um fator de emagrecimento. O décimo segundo segredo para você conseguir constar a saúde é você tomar água de coco todos os dias. Coloque o coco na tua vida. Se você mora numa cidade que tem coco com facilidade, tome água de coco todos os dias. É um nutriente extraordinário. É uma água da melhor qualidade que não está contaminada da forma como as águas minerais estão com os xenobióticos. Então é excelente você consumir água de coco. Pode ser todos os dias. Ela é nutritiva, ela tem todos os minerais. Ela é fantástica. Ela tem o óleo de coco, um pouco de óleo de coco também que ajuda o teu metabolismo. Água de coco é tudo de bom. Quem consome água de coco todos os dias está realmente contribuindo para ter uma boa saúde. Para conquistar e para manter essa saúde. Décimo terceiro segredo é cuidar do teu emocional. É estar bem com a tua família. Ora, já foi feita uma pesquisa científica que demonstrou que pessoas que vivem afastadas e brigadas com a família elas têm uma saúde pior do que as pessoas que estão em convivência familiar. Então, gente, vamos procurar. Se você está com esse problema procura te reconciliar com a tua família. Procura perdoar os teus familiares. Por mais que isso seja difícil, busca isso. Mesmo que seja só dentro de você para você eliminar essa mágoa para você não ficar sentindo todo esse peso dentro de você. Gente, é muito importante a gente estar convivendo em família, estar com o nosso pai, com a nossa mãe, com os irmãos, estar bem com eles. Procurar estar bem com eles para a gente ter uma boa saúde. Então, cultive o teu espaço familiar. Cultive a tua convivência familiar. Isso é muito bom para a saúde. É um outro segredo também. O décimo quarto segredo é, ele está muito ligado a esse anterior, é você perdoar sempre. Buscar perdoar as mágoas. O ódio, a raiva, o ressentimento, são venenos que estragam a tua saúde todos os dias. Você, quando está com ódio do outro, quando está com mágoa do outro, quando está desejando mal ao outro, porque o outro te ofendeu, é como se você estivesse com uma bola de fogo na tua mão, que está destruindo a tua mão inteira. É como se você comesse veneno. Então, você direciona todo aquele veneno para o outro, mas aquele veneno primeiro está destruindo você. O fígado sofre muito com o ódio, com a raiva, com a ira. Então, não é que você não vai mais sentir raiva. A raiva é um sentimento normal e é necessário. Quando você é ofendido, quando você é magoado, quando alguém agride você, de qualquer forma que seja, o sentimento de raiva, ele vai dar limites para o outro e é necessário, mas não mais do que um, dois ou três dias. A raiva só é boa até o terceiro dia. A partir daí, ela vira mágoa, ela vira veneno para você. Então, busca perdoar as pessoas que te ofenderam. Tenta pelo menos perdoar, mesmo que você não consiga, tenta perdoar. Procura trabalhar isso aí em psicoterapia, procura trabalhar isso aí com um terapeuta, faça uso de essências florais do Nordeste, que tem para isso, certo? Você tentar conseguir se libertar da mágoa, que é realmente um veneno que destrói você por dentro. As pessoas que perdoam, elas têm uma saúde melhor. Se você não conseguir, pelo menos busque, só na busca do perdão, só isso aí já vai ajudar você a ficar melhor. É só você não querer se vingar, é você não querer fazer mal ao outro, já é um grande caminho. Ok? Então, o perdão é realmente uma conquista de saúde e bem-estar que vai reverberar sobre o seu corpo biológico. perdoar é bom para você conquistar e manter a boa saúde. Bem, gente, chegamos ao final desses 14 segredos, vamos tentar praticá-los, não é que você vai, ah, agora eu vou... Não, vamos tentar, é uma coisa constante, é uma disciplina diária para você tentar conseguir manter tudo isso aí. É preciso que você faça um esforço para você conquistar essa saúde. É preciso que você faça um esforço para você manter essa saúde. E eu vou dizer a você, esse esforço vale a pena, porque a melhor coisa do mundo, o maior bem que você pode ter é a sua saúde. Só sabe quem perde ela. Ok? Bem, esses eram os segredos que eu quis compartilhar com vocês. Fico muito feliz de você ter chegado até aqui agora assistindo esse longo vídeo. Certo? Parabéns a você, grato a você por ter me escutado até aqui. Certo? E desejo de coração que Papai do Céu, que Deus Pai, Criador do Universo, possa te ajudar nesse momento te abençoando com paz, alegria, felicidade e muita saúde. Um grande abraço.